O que é o mundo das aparências que nós vivemos hoje? O que é o mundo das aparências? É consumismo, é capitalismo, é venda, é constituição. Eu acho que pode ir um pouco mais além, porque nós vivemos no mundo das aparências e às vezes você faz certas coisas e as pessoas correm do seu lado pela aparência e não pela sinceridade. E essa música aqui, uma honra pra gente tudo junto poder estar tocando aqui, ela fala sobre isso e ela é assim. O mundo é das aparências, eu que vivo transparente, eu que sofro, sou contente, Eu que canto, sou demente, eu que canto, sou demente, eu que canto, sou demente. O mundo é das aparências, eu que vivo computado, eu que escrevo meu recado, eu que pinto, sou largado. Eu que sou de 102, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, Soho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL